Quem não quis ou não pôde aproveitar o feriado e colocar em dia o título de eleitor ainda tem chance de evitar a famosa última hora. Vamos até a sede do TRE em Curitiba conversar com a repórter Paola Monfroy. Olá Paola, bom dia. Até quando vai essa oportunidade, digamos assim, essa chance de colocar tudo em dia para poder votar no dia 3 de outubro? Oi, bom dia. Bom, quem precisa tirar a segunda via do título de eleitor tem só até o dia 23 de setembro para fazer isso. Eu estou aqui com o Rogério Bonn, que é chefe da central de atendimento do TRE. O que mais ainda pode ser feito? A gente sabe que muitos prazos já acabaram, né? Durante esses plantões, o que pode ser feito ainda? Nesse período, como o prazo para a segunda via se encerra no dia 23 de setembro, o eleitor só pode nesse período tirar uma segunda via e uma certidão de quitação eleitoral. Esses plantões de fim de semana, como é que vai ser o atendimento? De que horas a que horas? Aquele eleitor que não pode durante a semana, nós teremos plantão de atendimento todos os sábados e domingos até o dia 23, das 13 às 17 horas, para a segunda via e para a certidão de quitação. Isso é só em Curitiba ou em todo o estado? Não, é só em Curitiba e cada cartório eleitoral do estado tem um horário diferenciado. Daí cabe ao eleitor se informar junto à sua cidade. A central de atendimento também tira dúvidas sobre o dia da eleição e quais são as principais dúvidas dos eleitores? A primeira dúvida que o eleitor tem é como justificar fora do seu domicílio. Nesse caso, o eleitor no dia da eleição, ele deve procurar qualquer local de votação para fazer sua justificativa. Aquele eleitor que estiver doente, ele tem 60 dias após a eleição para justificar. E quem estiver no exterior, tem 30 dias da entrada no Brasil para justificar. Tem um telefone para tirar essas dúvidas aí, para as pessoas poderem ligar? Até o dia 23, o telefone é 3330-8673. A partir do dia 23, vai ser ampliado esse atendimento, vai ter um número especial para o eleitor tirar qualquer dúvida. E com relação ao treinamento dos mesários, começa hoje? O mesário é uma das figuras mais importantes que tem na eleição, porque o tribunal não tem um contingente suficiente para atender ao dia das eleições. No Paraná, são 122 mil eleitores que começam a passar pelo treinamento... 22 mil mesários. Exatamente, mesários que atuam nas eleições. Esses 122 mil, boa parte deles, dois terços desses mesários, vão passar por treinamento a partir de hoje. É um treinamento teórico e prático. Eles trabalham, inclusive, com a união eletrônica no treinamento. Vamos repetir aqueles telefones para maiores informações, para os eleitores tirarem as dúvidas? O telefone é 3330-8673. Existe um e-mail também, central, arroba, tre, traço, pr.gov.br. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Paraná. Solé! O всю Republicans, com pegando aqui no John leantuz com a cruadium, os outros também! E agora com o gucken? Obrigado.